Bom dia, rapaziada! Aí, Dercinho! Bom dia, aqui é o Tivineiro. Vingadinho. Aí, ó, a montanha lá atrás que a gente vai subir. Só dando aquele bom dia pra vocês aí, meus amigos. Fiquem com Deus. Ah, deixa eu só falar duas coisinhas aqui, né? Não estamos respondendo os comentários pra aproveitar bastante a viagem, né? Mandar um salve aí pros meus amigos também lá de salto do Grupo Giro, Oque, Zé, Santinon, Vlad, Marquinhos, de Melá, o meu primo, todo mundo aí. Mandar também um abraço pro Beto, detectorista. Ele pediu pra mim aí, ó, e todos os nossos amigos. Deus abençoe a todos. Fala, galera! Dercinho, Pepe, com seu paieiro. Dercinho, Pepe, com o paieiro. Ó, estamos aqui numa trilha que leva a algum lugar. A gente tá explorando aqui. Olha só, gente. A qualidade dos quartos que a gente acaba encontrando aqui. Jogada aí, ó. Isso aqui é coisa comum, ó. Cristalino, cara. É, tá meio embaçado aqui. Aí, ó. Ó, os quartos. Saindo, ó. Essa aqui é a pirita. Olha esse quartos aqui, ó. É bizarro, gente. É bizarro, 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 bizarro. É hematita. Hematita tem um monte também. Onde que eu coloquei hematita? Aqui, ó. Ó. Hematita. Vamos levar, vamos coletar algum material aqui, ó. Ó, a pirita. Eita, nós. Estamos no... Estamos no paraíso. E vamos continuar. É, meus amigos. Tamo na caminhada, hein. Ó, Dercinho. Ó, de onde a gente veio. Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que a gente coletou. Essa aqui, ó. É a mica prata. Essa aqui... Ela é esverdeada. Um verde metálico. Essa daqui... É bordô. E essa daqui... É a pepita de ouro. Ó. Caraca, moleque. Não, tem ouro aqui sem dúvida, gente. Olha a formação que a gente achou aqui, ó. A gente vai levar essa pedra, porque além de ter uns cristais pro meio, ó. Ela tem umas... Umas camadas amarelas aqui, ó. E é de cor de ouro, ó. A gente acabou de desenterrar ela. Ó aqui, ó. Cristal de quartos, ó. Em abundância. Vamos continuar. Olha aí, galera. O quartos que a gente acabou de quebrar. Olha o que tem nele, ó. Os pontos dourados, gente. A gente não sabe o que que é. Também não tem ninguém por aqui. Mas assim, a qualidade é muito transparente. É, são quartos de ótima qualidade, ó. Aqui não vai dar pra ver. Olha isso aqui, ó. Não sei se é mica. O que que é? Vamos levar também. Caramba. Caramba. Tchau.